Vai fazer a prova da PM Espírito Santo e não sabe o que cai em raciocínio lógico matemático? Então vem comigo até o final que eu vou te mostrar o que cai, o que você deve estudar e como você pode fazer para gabaritar essa prova e passar na frente de milhares de candidatos. Eu sou o Renato, um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPP e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito simples, te mostrar o que cai de raciocínio lógico matemático da PM Espírito Santo e como você pode fazer para gabaritar essa prova. Então vamos lá, vamos lá, deixa eu mudar aqui, vem comigo aqui, ó. Esse é o seu conteúdo, esse é o conteúdo programático que está lá no teu edital da PM Espírito Santo, está raciocínio lógico e matemático. São 12 tópicos, deixa eu sair daqui, são 12 tópicos e você lê, lê, lê e não entende nada. Galera, aqui tem raciocínio lógico, primeira coisa que você tem que entender, raciocínio lógico e matemático, isso daqui é um nome só, tá? Você tem que olhar para o conteúdo. No conteúdo, nesse conteúdo, cai raciocínio lógico, tá? Vou botar RL e cai matemática, beleza? Eu vou separar aqui, nos próprios tópicos do edital, o que é RL e o que é matemática. RL, 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 o resto podemos falar que é matemática. Tudo bem? O resto é matemática, beleza? O resto é matemática. Então, assim, você pode ver que a maior parte do conteúdo é de matemática, beleza? Primeira coisa que você vê aí de cara. Agora, o que são estruturas lógicas? Cara, quando ele bota estruturas lógicas, literalmente pode ser tudo do raciocínio lógico, mas geralmente eles costumam cobrar o quê? Tabela verdade, o que você deve estudar para esse? Conhecer na banca do concurso, tabela verdade, negação, equivalência, né? A tautologia, contradição, tabela verdade, negação, equivalência, tá bom? Proposições, porque assim, quando a gente fala de tabela verdade, automaticamente já tem as proposições. Não dá para achar tabela verdade, montar a tabela verdade. Nós te ensinamos no grupo de 5% em três passos, não dá para você montar tabela verdade sem proposições, beleza? Agora, o que é lógica de argumentação? Galera, lógica de argumentação está totalmente ligada à parte da tabela verdade, tá bom? E diagramas lógicos. Cara, lógica de argumentação e diagramas lógicos, no método MPP, o que nós separamos? É a mesma coisa, tá? A diferença é que aqui nós usamos os diagramas e aqui nós usamos os conectivos, tá bom? Então, raciocínio lógico é isso. E uma coisa, na prova, dependendo do que você vai fazer, mas eu vou falar daqui, com certeza vai ser a maior procura, são 20 questões na prova de soldado, 20 questões. Cara, se você reparar, tem mais questões do que tópicos no teu edital, então você tem que mandar bem, porque vai cair muita coisa, beleza? Ó, teoria dos conjuntos, aí a parte do conjunto com dois, interseção, diagrama de bem, conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais reais. Aqui vale a pena a gente reforçar a parte de frações, você tem que mandar bem as frações que eles gostam muito, tá? Relações e equações de primeiro e segundo grau, sistemas, sistema, né? Normal. E na equação do primeiro e segundo grau, né? Aquela coisa de x mais 1 menor que 0, 2x ao quadrado menos 7x mais 1 menor que 0, essas coisas você vai ter que estudar, beleza? E tá no edital. Função do primeiro e do segundo grau, de sua representação gráfica, matrizes e determinantes, sistemas lineares, análise combinatória. Agora, olha só, vale ressaltar, porque tá tudo bem claro, quando ele fala análise combinatória, você tem que falar, pensar em arranjo, que no grupo dos 5% a gente ensina sem fórmula, tudo sem fórmula, permutação e combinação, tá bom? Combinação, isso daqui que tu tem que ficar ligado, ligado aí, beleza? Agora, geometria espacial e geometria de sólidos, galera, é tudo a mesma coisa, tá bom? Você pode considerar que isso daqui vai ser a mesma coisa. Vale ter que estudar tudo, toda a parte dessa, de prisma, pirâmide, essas coisas todas, mas o melhor foco é focar em cubo, área e volume do cubo e paralepípedo, porque é o que mais cai. Inclusive, na última prova, tem questão disso, tá? E a última prova, quando acabar, aqui embaixo tem um link com a descrição, na descrição tem um link da correção da última prova, beleza? Que a gente vai, já, de repente, quando você vê, a gente já liberou a correção, mas a gente vai liberar aqui, se não liberar, tá vendo assim que estreou, não vai ter, mas vai entrar o link aí, beleza? Então, vamos lá. Conteúdo, mais matemática que raciocínio lógico. Raciocínio lógico, estudo, proposição, tabela, verdade, negação, equivalência, argumento, né, que é surfo ou estudo, fumo ou não surfo, tá? Diagrama lógico, todo, algum e nenhum. Então, estude teoria dos conjuntos, a parte, diagrama, interseção, essas coisas. Conjunto numérico, natural, inteiro, racional e real. Então, até os números reais para você trabalhar, até porque ele vem com a equação do segundo grau depois, e aí precisa saber qual o conjunto que você está trabalhando. Está trabalhando com os reais. Vale reforçar frações nessa parte também, tá? Relações e equações de primeiro e segundo grau. Equação, tá? E sisteminha do primeiro grau, probleminha, tá? Pode cair tranquilamente. Inequação do primeiro e do segundo grau. Na última prova, caiu uma questão direta ao ponto de equação, de inequação do segundo grau, tá? Função do primeiro e segundo grau. Na última prova, caiu uma questão de cada, tá? Matriz e determinante. Duas questões de matrizes, uma de determinante. Sistemas lineares. Caiu questão de sistema linear também, que é você montar o sistema. Você vai ter... O sistema linear, ele é mais voltado na parte que você tem três incógnitas e três equações. Aí dá trabalho, cara. Não tem jeito. Análise combinatória, caiu permutação, uma questão trabalhosa, cara. Trabalhosa mesmo. E geometria espacial, caiu o volume do cubo e paralepípedo numa questão só. Então, assim, todo o conteúdo vai cair no teu edital. Então, não adianta. São 20 questões. O raciocínio lógico e matemático, ele representa 25% da sua prova, porque a prova tem 80. Então, são 20 questões. Um quarto, né? Vai dar 25%. Se você quer ser aprovado nesse concurso, você tem que dominar a matemática e o raciocínio lógico. Esses assuntos aqui. Agora que tu já sabe o que estudar, imagina só tu chegar na prova com essa. A questão da última prova. Olha aqui, ó. Que assunto é esse? Considere as duas afirmações. Todo soldado atua na defesa civil ou atua na defesa ambiental? Pedro é um soldado da defesa ambiental. Logo, é correto afirmar que? Meu Deus. É assim mesmo que tu lê. Fica tranquilo ou tranquilo, porque essa é a questão. E essa, da última prova, nós vamos liberar a correção dessa prova, tá? O esboço de gráfico a seguir mostra a relação linear entre o custo Y e a produção X colete de segurança. Tu não sabe nem o que é isso nesse momento. Se for em gasto 2 mil na produção, cara, o que é que tu precisa? Tu precisa de um método. Eu também já passei por isso. Lá na quinta série, eu tive um professor que só dava teoria, não dava um exercício. Eu fiquei de recuperação, quase fiquei reprovado. Mas, por quê? Era teoria, não dava para interpretar. Eu tinha que aprender a interpretar e resolver as questões. Eu tinha que ter um método. Quando eu fui para a sexta série, eu tive um outro professor, que aí a vida mudou. Foi teoria e exercício. E isso me marcou. Quando eu virei professor, eu falei, cara, vou reativar aquilo que eu aprendi lá atrás. Que eu preciso da teoria necessária para ser aplicada no exercício. E daí eu criei um método MPP baseado nessa minha própria experiência, nesse meu trauma que eu fiquei com um monte de... do professor dar um monte de teoria. E, cara, se você quer ter acesso ao passo a passo, aprofundado desse método que eu criei, e ter o mesmo resultado que o Lucas, olha aí, trabalhando desde dezembro, graças a você e Marcão, que me permitiram arrebentar nas provas de matemática. Hoje ele está na Polícia Civil do Espírito Santo, passou em 12º lugar com o método MPP. Se você quer ter o mesmo resultado que o Lucas e mandar a foto fardada para a gente, você precisa ter acesso a esse método. Por quê? Porque é ele que vai ser o diferencial. Matemática vai definir essa prova. Você vai ter módulo de matemática básica. Ah, eu não sei nada. A gente vai te dar toda a base necessária. Esquece a escola. Tu não precisa de nada da escola. Tu vai aprender o método aqui, voltado para interpretar e resolver as questões. E chegar nesse resultado do Lucas, tá? Vai ter o módulo de raciocínio lógico e matemática para PM Espírito Santo completo. Curso completo com todos esses assuntos, tá? Vai ter, se tiver alguma dúvida, vai ter um suporte a dúvida do aluno abaixo de cada aula. Vai ter um bônus 1, um e-book de raciocínio lógico, mais questões comentadas para você. E vai ter também bônus 2, mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso, deixa eu sair daqui. Um ano de acesso pelo preço de 6 meses, tá? E deixa eu te mostrar aqui o curso por dentro. Vamos lá, ó. Aqui, galera, o curso por dentro, ó. Você, assim que você compra, essa daqui é a nossa área do aluno, né? Você vai na área do aluno, vai estar aqui o teu curso. Você vai em videoaula. Cara, o curso já é todo organizado para você. Tudo que tu precisa. Mas você vai começar pela introdução ao curso. Tem que começar por aqui. Tá? Muitos alunos, ah, não vou vir. Pô, tá tudo aqui, cara. Então, vamos lá. Introdução ao curso. Começa por aqui. Aqui a gente explica tudo. Explica a tríade do método MPP, que são as três técnicas que fazem com que o nosso método seja totalmente voltado para você interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso com muita prática, objetividade e simples. Essa é a melhor parte, tá? Ah, tem uma dúvida. Abaixo de cada aula tem o suporte da dúvida do aluno. Você vem aqui. É a dúvida na questão... Tá? Ou dúvida na aula tal. Na aula de adição. Vamos lá. Vai escrever aqui qual a sua dúvida. Se tiver algum arquivo, você seleciona aqui e clica em enviar. Opa! Seu e-mail foi enviado. Em até 72 horas úteis a gente responde. Mas a gente sempre responde antes. A gente pede esse prazo porque se você mandar no sábado, a gente só vai responder na segunda. Tá bom? Então volta. Volta aqui. Muito simples de usar a plataforma. Aí você vem para as aulas de raciocínio lógico. Tá tudo aqui, ó. Todo o conteúdo que eu acabei de te mostrar. Que você precisa estudar. Aí, ó. Aí é que tá a parada. Aqui tá a matemática. O conteúdo de matemática é que você precisa estudar. Mas a gente não vai falar pra você e ir direto pra lá. Antes você vai ter a matemática básica. Por aí já começam ali, né? Aqui não. O raciocínio lógico começa porque a outra parada a gente já te dá a base ali dentro. Agora, matemática básica aqui. O intuito desse curso de matemática básica não é que você saia resolvendo questões já nele. É que você faça o quê? Recorde a sua base. Você vai aprender a somar e subtrair. Mas como você tá com a tríade do método do MPP, a gente já aplica também. Mas esse curso não é pra você ir pegando questões. É pra você recordar a base, tá? Você vai aprender desde somar e subtrair até equação do segundo grau aqui. É a base mesmo, tá? Porque a gente sabe que tu não teve. Aí, matemática. Tá aqui, ó. As aulas de matemática. Então, aqui as aulas de matemática. Você clica, ó. Conjunto suas operações, ó. Primeira aulinha tá aqui pra você. Material da aula. Resumo da aula. Tá vendo? Tudo lindo, dá play. Você pode baixar o material, que é o PDF de acompanhamento. A aula não, tá? Aí, depois disso, ó. Bônus surpresa. Sendo de treinamento de provas. Nós pegamos provas da OACP e vamos resolvendo na íntegra com vocês. E o e-book tá aqui. Beleza? Então, ó. É isso. Não perde tempo. Mas você deve estar pensando nesse momento assim. Meu Deus, Renato. Quanto vai custar tudo isso, ó. Pensa comigo. Se você somar tudo isso aqui, ó. Se você somar tudo isso aqui. 217, 397, plum, 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 plum. Seu valor, se você comprar tudo separado, vai ser 968. Beleza? Mas... Eu deixei até a sublinhada aqui, né? Mas... Se você comprar hoje, o seu investimento vai ser de 12 de 24,31. No cartão de crédito. Se for boleto, avista 235. Faz uma coisa. O link tá aqui na descrição. Mas manda uma mensagem pro Júnior no WhatsApp. Esse é o número. 97029-9443-DD21. Manda essa mensagem. Quero PM Espírito Santo. Que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Cara, raciocínio lógico e matemática vai ser o diferencial nessa prova. Os aprovados vão ser aqueles que mandaram e-mail. Porque são 20 questões. Falando do cargo de soldado, né? Os outros tem mais, outros tem mais, outros tem menos. Mas são 20 questões. Então, cara, se você quer realizar o teu objetivo, tem que fazer isso. Menos que um lanche no McDonald's. No MC Donald's, né? Vamos dizer assim. Menos que um lanche no McDonald's. Cara, esse é o valor do investimento. Primeiro salário, você por mês, né? Primeiro salário, você já recuperou tudo. E lembra, você vai passar no concurso que é pra vida inteira. Se você deixar não estudar matemática e raciocínio lógico agora, você vai ter que esperar o próximo concurso pra tentar a sorte, se tiver idade ainda, quando vier. Então, ó, o último foi em 2018. Nós estamos em 2022. Então, cara, não perde essa oportunidade. Ah, Renato, eu não tenho tempo. Gente, você só precisa de uma hora. Uma hora diária, você assiste aquilo ali, bota em prática e acerta. Ah, Renato, eu não tenho dinheiro. Uma solução é você arrumar um patrocinador. O que é um patrocinador? Uma pessoa que faça o investimento pra você, que pague o cartão. Eu não tenho cartão de crédito. Vem com alguém, passa no cartão e vai dando R$24,31. Veja o que você tem que fazer pra ter menos de R$1 por dia, pra no final do mês ter R$24,31 pra pagar. É aquela história, galera. Se você realmente tá empenhado em mudar a tua vida, vem com a gente. Beleza? Você vai conseguir um jeito e vai vir mudar a sua vida. E é justamente porque você não tem dinheiro que você deve fazer esse investimento pra passar no concurso. Tá? Então, vamos que vamos. Agora, Renato, e se eu não gostar? Galera, você pode experimentar por sete dias. Como é que é experimentar por sete dias? Você compra o curso e se em sete dias você vê que não é pra você, você não estiver totalmente satisfeito, manda uma mensagem pra gente, sem letra miúdos. Sete dias. A gente vai te devolver todo o teu dinheiro, porque a gente quer aqui, quem tá comprometido e quer passar e ter o mesmo resultado que o Lucas. O Lucas foi pra Polícia Civil do Espírito Santo, mas ele passou em vários concursos mandando 80% ou mais. A gente quer que você gabarite e passe nessa prova. Então, pode experimentar por sete dias. Em sete dias você não quer? Beleza. Segue o teu rumo, você vai estudar pra outro curso, sem problema, a gente não vai ficar triste, tá? Porque a gente quer que as pessoas sejam felizes e a gente tem uma filosofia aqui. A gente só quer quem tá satisfeito. E a gente anda com quem quer andar com a gente, corre com quem quer andar com a gente. Quem não quer, segue o seu rumo e vamos que vamos, a amizade continua, a vida continua. Choribola? Então, não perde tempo. Compra agora com esse desconto, porque pode ser que amanhã não esteja mais. E não é papo de vendedor, porque eu não sou vendedor, sou professor, tá? Eu tô querendo te dar a oportunidade de ter acesso ao passo a passo, aprofundado, o mesmo método que o Lucas conseguiu passar. Choribola? E tá aí, funciona. E você vai conseguir. Opa, o que é isso? Que loucura? E você vai conseguir. Choribola? Tamo junto? Então, galera, tô ficando por aqui. Foi um prazer. Espero que você agora, eu tenho certeza que agora, você sabe o que cai e você sabe o que tem que fazer. pra gabaritar e ter o mesmo resultado do Lucas. Beleza? Tamo junto. Pra cima deles. Esse é o Matemática pra Passar. Foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Valeu!